A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja sempre com você, meu irmão, minha irmã. Feliz Corpus Christi! Você sabe o que vai acontecer amanhã, Imperatriz? Pois é, a solenidade de Corpus Christi. Parabéns para você que celebra o dom da sua vida, o dom da sua existência nesta quarta-feira, dia 18. Parabéns ao Brusaca Alex, Carmen Xavier, Cláudia Barros, Francisca Nessy, Gustavo Albuquerque, Juni Sugimarães, Camila Pamela, Marcos Vinícius, Maria Francisca, que é a nossa coordenadora de orcesana e de liturgia, Marise Lima, Mariana Tomaz, Nancy Alves, Neiliane Milhomen, Nisse Souza, Rosana Castro, Safira Pinho, Teresinha Madeira, Tiago Santos, Valdo Santos e Adila Almeida. Parabéns a vocês que celebram hoje o dom da sua vida, o dom da sua existência, parabéns. Parabéns com a graça e com a bênção do Senhor. Como é bom viver abençoado por Deus, pelo Senhor. Como é bom quando a gente segue e consegue realizar na nossa vida, multiplicar na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, essa bênção do alto, essa bênção de Deus, essa graça divina. É ruim, é ruim, como é triste viver distante dessa bênção. Por isso é sempre bom receber parabéns. Parabéns quando a gente aniversaria e quando a gente vive essa vida procurando ser fiel ao Senhor, procurando ser fiel à sua palavra, à sua revelação. Parabéns pela sua vida, parabéns pelo seu testemunho, parabéns quando você procura com fidelidade seguir ao Senhor, quando você se engaja em uma comunidade e nessa comunidade você alimenta a sua fé. Hoje é dia de você ir à igreja, celebrar a Eucaristia e agradecer a Deus pela sua vida. Começar já o dia, né, agradecendo a Deus, comungando, participando da celebração, enriquecendo a sua vida e deixando com que a sua vida seja sempre esse reflexo do amor de Deus. Parabéns.